Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos Chico Museu Eu estou aqui na região de Jacaré da Vermelha, município de Esperantina, Piauí Portanto, para conversar aqui com a Dona Eliane Dona Eliane, que há uns 3 anos atrás eu gravei alguns vídeos com ela Onde a gente mostrava as crianças, mostrava toda a situação E aí por algumas razões esse vídeo teve que ser retirado do ar Portanto, 3 anos depois eu volto novamente aqui Com certeza as pessoas que acompanham aqui os vídeos Chico Museu vai lembrar, vai saber quem é Que a Dona Eliane, que tem uma filha chamada de Jeane, que tinha uma penteadeira Que ela fez lá, para se espelhar ela tinha que botar uma cadeira Porque se deixasse embaixo a penteadeira, os outros irmãozinhos iam mexer Você lembra disso, Dona Eliane? Lembro Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem Estou aqui de volta Lembro que ultimamente, acho que uns 6 meses atrás, você me mandou uns áudios Perguntando, olha Chico Museu, você sumiu Aqui estou, para conversar com a senhora, saber como é que anda aqui a sua situação Portanto, eu vou pegar essa cadeira aqui para eu sentar E a gente conversar mais em detalhe Como é que vai Dona Eliane? Estou bem Está bem? Estou bem Dona Eliane, que é prima da Amanda Gomes, né? Sim Que é a filha da Ana Prima também da Cristiane, a qual a gente já gravou o vídeo E a Amanda também tem um canal no YouTube, talvez você nem sabia, né? Não Ah, certo Você tem celular, não é? Não Mas tem WhatsApp? Não Mas está tudo ok? Está Ah, certo E aí, como é que anda a sua saúde e as coisas por aqui? Estão bem, de saúde, graças a Deus Sei No entanto, você já mora há 3 anos com o segundo relacionamento, que é o primeiro lá, vocês separaram, vocês tiveram 5 filhos Foi Aí, o casal ficou para lá e veio morar com você 2 Foi, sim E já com o outro relacionamento, você teve um outro filho, que é o Caçulo Tem quantos anos? É, o Caçulo 2 anos 2 anos 2 anos E o Sebastião, que é, tem uma deficiência que chamamos de anão, né? É Onde ele recebe um benefício, que é o que dá uma grande ajuda aqui, porque a senhora A senhora é, você está devendo mais de 2 mil reais, é? E você já está aqui quanto tempo já? Já vai fazer uns 3 anos Então, quase o mesmo período quando eu gravei aquele primeiro vídeo No entanto, quando eu gravei o primeiro vídeo foi lá, é uma casa que tem para cá É Que aí você está já há alguns... Onde está indo ali? Para levantar as paredes? Eu comecei no mês de maio Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro E aí parou por aí? Foi, parou Só levantou as paredes, precisa do teto, porta, janela, piso, só levantou os paredão, né? Levantei os paredão Sei E aí acabou as moedas? Acabou as moedas, aí eu comprei as portas, já está ali, aí falta mesmo um sal, né? O dinheiro para me botar o teto Ah, certo Ah, você já comprou porta e janelas, né? Todas Todas São quantas portas? Duas Ah, da frente lá? É, de trás Dos fundos, entendi E aí não tem nem previsão de recomeçar a sua casa? Eu estou só esperando assim para mim Sim Para me terminar lá Mas a madeira? A madeira, a madeira mesmo redonda, que minha condição estava tão fraca Ah, sim, tirar a madeira redonda aí do mato afora para poder cobrir a sua casa Que aí, para construir, foi economizando do benefício do Sebastião, não é isso? Foi Aí tinha uma parte também do dinheiro do neném que eu tirei Do salão de maternidade? Ah, certo, aí você deu essa Aí me deu uma ajudinha mais Esse avanço Uhum Deixou no ponto de teto, mas aí tem a dificuldade até mesmo de encontrar as madeiras redondas É No entanto, você já encomendou as ripas Já Para o mais rápido possível, você quer daqui para janeiro? Eu quero recrutar aqui para agora, para final de novembro eu boto o teto dela lá Ah, certo Está fazendo aqui todas as economias É E aí para ver se você consegue a sua casa, que lá o terreno é seu, né? É, da minha mãe, lá do meu pai Ah, sim Me deram lá um lugar assim para mim fazer Eu sei E a sua mãe, que é tia da Maria Sorridente É, isso E a Maria Sorridente seria a sua prima É, minha prima Prima legítima, você conhece a Maria Sorridente? Uhum Da da Maria do Chico Izo É Maria Izo que chama Exatamente A gente conhece aqui nos vídeos como Maria Sorridente É Você já assistiu algum vídeo dela? Já Ela gosta de dar umas gargalhadas, né? Ah, demais Sempre foi assim, né? É Quem é outra tia sua que gosta de sorrir, gosta de dar risada? Não está lembrado Tia ou prima? Tem as irmã dela? Ah, certo Eu gosto, está vendo É, e você não gosta de... Estou vendo, você é uma pessoa sorrindo, né? Sim É, que colar, né? Sim Estou entendendo Aí você já está aqui há três anos Nesse período que você juntou esse dinheiro para Aos poucos, comprando tijolo, cimento e até mesmo pagando o pedreiro para ir construindo, né? É E assim está, é uma pena que já é tarde e não podemos ir lá Mas em outro momento, quem sabe, eu posso estar mostrando lá Como é que está o andamento da sua casa Pois é E as crianças, como é que está o Sebastião? Como é que está a saúde dele? Ele está bem, graças a Deus Como é o nome do problema dele mesmo? Que chamam? É os membros dele que não desenvolveu Sim Os membros que chamam A gente chama de anão, mas aí tem outro nome que dá, tem? O nome científico? Não, o médico falou mesmo lá na Teresina só que os membros dele não cresceram, tanto das pernas quanto dos braços Ah, certo Aí não cresceram, aí a deficiência dele é só isso mesmo Que hoje está com treze anos de idade? É, treze anos O nosso amigo Sebastião está estudando Tá Ele gosta de estudar? Gosto Eu lembro que a vez que eu gravei aquele vídeo lá, ele disse que queria um carrinho com boinha, você lembra? É E depois a gente conseguiu trazer os carros com boinha, que eram os brinquedos É Aí tem dia aqui que eu fico preocupada pensando que eu não faço nem janta porque minha conta já está desgotada ali, eu não quero mandar pegar mais É como é que faz? Porque você precisa comer, as crianças precisam comer e como é que faz? Aí a gente fica meio do jeito Fica com fome É, fica com fome Sei, em algumas situações já entendi aqui que ela não faz janta porque a janta já é para fazer o almoço amanhã É Porque eu começo quase dois mil reais Pois é E isso lhe preocupa? É, bastante Sei Você é a pessoa desistir de construir sua casa lá? Isso eu imagino, isso eu podia deixar para melhorar mais as coisas Sei, mas aqui você pode morar o quanto você quiser Não, infelizmente não, meu primo vai chegar agora para o final do ano Ah, ele está viajando? Tá Ah, entendi Ah, entendi Então é por isso que você está projetando para novembro porque na hora que ele chegar, se a Taranassu ele vem para a casa dele É Sei No entanto que essa luta, né? De não desistir, de acreditar que temos que lutar para vencer Pois é Eu tenho fé em Deus que é o meu sonho que eu tenho, de eu realizar o meu sonho para construir minha casa Terminar de construir, né? É, terminar porque já está bem avançada Sei Aí no entanto que a Jeane, a sua filha mais velha, tomou essa decisão de voltar a morar com o seu ex-marido, né? Foi Mas ela vem aqui de vez em quando? É difícil, só que mais mesmo é o menino Ele que é o mais velho, né? É Sei A dificuldade que ela não vem porque ela não sabe andar de moto, é a pessoa que não sabe, né? Ah, sei Os que sabem não querem andar, mas as pessoas que não sabem Sei como é que é Mas ela está estudando? Tá A nossa amiga Jeane Eu lembro daquele vídeo que eu gravei com vocês, o vídeo, nossa E veio até algumas ajudas para ela, né? Veio Acho que de maquiais, alguma coisa Aquela menina que sonhava conhecer, até ela disse, eu esqueci a cantora que ela queria muito conhecer Eu acho que era Marília Mendonça Acho que era Marília Mendonça, acho que era isso mesmo Bom Mas ela continua falando desse sonho de Eu acho que sim, né? Que é difícil, mas se falar eu com ela Sei Mas tem quanto tempo assim, você não fala com ela? Não, se fala mesmo, só para o celular mais Ah, sim Talvez eu vou lá na vila ou no outro lado que estão Sei Aí depende dela vim, ela vim para sair de moto, ela não sabe pilotar moto Não, não sabe não Estou entendendo Tá certo, nossa amiga Eliane Tem quantos anos, Eliane? Eu tenho 33 anos 33 E o seu filho mais velho tem quantos anos? Tem 20 20 E o nenenzinho ali? Pequeninho Sim 2 anos 2 anos Mas você ligou? Não Nem pretende ligar? Agora não Sei Mas está se prevenindo? Não Bastante Se previna para Se vier o quinto filho, né? É Que venha na sua casa nova quando você tiver Com mais estrutura de... Né? Sei lá Você concorda comigo? Concordo, sim Pronto Porque aí, às vezes não é só a comida Às vezes também é... Começa a crescer para ser de mais roupa Para ser de... De outras coisas, hein? Aí fica... O custo é mais... Mais alto, né? É sim Que as roupas, os calçados, remédios Tudo é esse processo Sei Mas como é que estão eles aqui de roupa, calçados? Eles têm as roupinhas E os brinquedos? Os brinquedinhos deles estão na fragadinha Tem não, né? Tem não Dona Eliane é tímida, mas uma vez em quando tem uma risada, né? Pois é Tá certo, Dona Eliane Portanto, nosso amigo João e Hermelinda Que mora no Canadá Em London, Canadá Mandou para você uma cesta básica no valor de 200 reais Para lhe dar essa grande ajuda, essa grande força nessa tarde Para assim você já Para aliviar lá o comércio Porque é como se fosse 250 reais de AV, né? Você não vai pressar aí o comércio daqui a 20 dias Porque Seu João e sua esposa Hermelinda Mandou para você, viu? Aqui está chegando Chaguinha Pescador, estou trazendo aqui A entrega Em domicílio E aqui é seu companheiro que é o... Antônio Carlos Tudo bem, né? Antônio Carlos Cadê ele botar aqui? Só para botar ali, ó Bota primeiro aqui o arroz Que é um fardo de arroz E a preferência, como a gente sempre falou A preferência que a gente falou foi só O seu João pediu a preferência de ser mais arroz, mais feijão Que é o que mais se consome no dia a dia É O que a gente mais consumia no dia a dia é arroz e feijão Pronto, pois aqui está 250 reais de alimento Para lhe dar essa grande ajuda nesse momento tão delicado Onde você relatou que tem vezes que não tem janta Pois é, é verdade Hoje vai ter janta? Vai sim, hoje vai cuidar da janta com meus filhos Que não tinha, mas graças a Deus O pessoal que mandaram para mim, eu agradeço o coração Pois pronto, tem bastante alimento para você aí, viu? Tem até biscoito para as crianças Quem mandou, repito aqui o nosso amigo João e sua esposa Hermelinda Que mora em Londo, Canadá Você já foi lá? Fui não Deseja ir lá? Quem sabe, um dia que Deus me der a condição Pronto, exatamente, é sonhar, acreditar, né? É assim Conhecer Canadá, Portugal, Estados Unidos, Japão, a Europa Conhecer o Brasil, enfim, vamos botar isso na cabeça, que é importante São coisas boas, né? É Pois é, eu agradeço de coração eles terem mandado sua ajudinha para mim Agradecemos imensamente E aqui é mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu Portanto, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos E comente aqui se você lembra dela aqui É uma pena que a Jeane não está aqui Está não Eu vou mostrar aqui só o Sebastião Chame ele aqui Vem cá Sebastião Ei, Sebastião Vem cá me afiando Olha só Ele tem um problema, uma deficiência no caminhar É, no caminhar, daqui mais de um tempo eu vou ter que consultar ele para... Não sei, mas porque você não leva o mais rápido possível para o médico examinar o que está acontecendo Tudo bem, Sebastião? Tudo bem Tem 13 anos É Qual a sua altura? Quatro, não sei não Deve ser um metro... Cheguinha, tu acha que é mais ou menos um metro, né? É Um metro e dez Um metro e dez Tudo bem com você? Tudo Você viu que chegou o alimento aqui para casa? Uhum Você quer agradecer aqui? Quero Porra, agradeça O alimento foi bom Foi bom, né? É bom demais, né? É Chegou uma hora, é bom, né? Uhum Pois pronto, sua mãe já vai fazer ali a jantinha, viu? Porque hoje promete muita comida, viu, Sebastião? Uhum Tá certo? Tá Você lembra daquele vídeo que eu gravei com você? Uhum Que você falou que queria um carro cheio de boina É Há três anos atrás, né? É Então ele tinha dez anos, né? É Hoje ele tem treze Você não está com vinte e dois anos de idade? Uhum Não, né? Só treze É Tá certo Pois muito bem, Sebastião Para quem queria lhe conhecer Uhum Você é um menino feliz, não é isso? É Estuda Estudo Você sonha assim para quê? Ser o quê, doutor? Eu estudo mesmo sem ninguém Só eu mesmo Só, né? Só para você mesmo, né? Tá certo Depois a gente vai descobrir qual é a sua vocação, né? É Quem sabe ser um grande chefe de equipe, de trabalho, né? Um engenheiro, um doutor É verdade, Sebastião Ele é muito inteligente, minha filha, a gente tem que ser assim Tá fazendo já a quinta série, né? É, quinta série Aí ele vai aqui no carro do escolar que passa aqui, né? É Ou é a pé? Ele raio de carro Ah, certo Antigamente ele ia a pé, era um sofrimento para ele te raio É que tem dificuldade de caminhar, né, Sebastião? Dói as pernas quando caminha muito? Uhum Um pouco, né? Dói nós andando, nem saindo com ele assim Porque se nós vamos aqui na casa do vizinho Quando ele chega de noite, já está nas minhas pernas Sei É, realmente Olha só Pois muito bem, Sebastião Valeu aí, viu? Valeu Deixa aqui um alô para você Deixa um alô para você Alô 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 Alô, Sebastião Alô Sebastião Pois é, diz assim Alô, Sebastião Alô, Sebastião Pronto, agora ficou o alô, viu? Pois está certo, meus amigos Que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu Mais um vídeo, mais uma história De luta, de situação delicada É Mas nem por isso desistir e continuar sorrindo Foi verdade Cada vez que pensar em desistir Lendo da Dona Maria sorridente para dar a gargalhada, viu? Porque a vida é isto Está certo? É verdade E muito obrigado E muito obrigado E dizer que as doações continuam através da TV Cultural Chico Museu Onde seu João e Dona Hermelinda em Canadá Nos deu essa oportunidade de levar a cesta básica até os nossos amigos Está certo? Pô, muito obrigado Se inscreva, deixa o seu gostei Compartilhe e avisar que em breve mais vídeo e mais vídeo Andar aqui um tchau Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo